Olá, bom dia. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal desta terça-feira, 8 de agosto. O presidente Michel Temer participa daqui a pouco em São Paulo da Expo Fenabrave, um encontro de empresários ligados à distribuição de veículos no país. O evento deve reunir entre hoje e amanhã 3 mil representantes de concessionárias. A Fenabrave representa mais de 7 mil concessionários de veículos que são responsáveis pela geração de 305 mil empregos diretos. A nova legislação trabalhista será um dos temas debatidos. Ainda em São Paulo, o presidente Michel Temer participa do lançamento de uma nova linha de financiamento da Caixa Econômica Federal, destinada à infraestrutura e urbanização de loteamentos. E a Receita Federal abre hoje a consulta do terceiro lote de restituição do imposto de renda. Vamos conversar então ao vivo com o repórter João Pedro Neto, que tem os detalhes para a gente. Bom dia, João. Oi, Carol. Bom dia a você, bom dia a todos. É isso, a Receita Federal abre a consulta a esse lote agora a partir das 9 horas da manhã. Então, nesse terceiro lote de restituições do Imposto de Renda Pessoa Física 2017, vão ser contemplados pouco mais de 2 milhões de contribuintes brasileiros. Para ser mais preciso, são 2 milhões e 12 mil contribuintes brasileiros, num valor total que soma cerca de 2 bilhões e 800 milhões de reais nessa etapa. Também vão ser contemplados declarações, na verdade, restituições residuais, de declarações que deixaram a malha fina de exercícios anteriores, de 2008 a 2016, por exemplo, incluindo cerca de 50 mil contribuintes idosos e pessoas com deficiência. Então, no total, na verdade, esse valor que vai ser pago na próxima semana, ele vai superar os 3 bilhões de reais. Esses valores vão ser acreditados na próxima terça-feira, no próximo dia 15, e eles ficam disponíveis no banco, na conta indicada pelo contribuinte, pelo período de um ano. Se esse resgate não for feito nesse prazo, o contribuinte deverá, então, fazer uma solicitação diretamente à Receita Federal. Então, para saber se vai ter a restituição liberada na próxima semana, o contribuinte pode fazer a consulta na página da Receita Federal na internet, pelo endereço receita.fazenda.gov.br. Também pode fazer essa consulta pelo Receita Fone, no telefone, o número é 146, ou ainda conferir isso através dos aplicativos da Receita Federal. É importante lembrar os aplicativos oficiais da Receita Federal do Imposto de Renda para tablets e para smartphones. Se não foi contemplado, se o contribuinte não foi contemplado, também na página da Receita Federal ele pode consultar o extrato da declaração do Imposto de Renda, verificar se teve alguma inconsistência nos dados que foi identificada pelo sistema da Receita Federal e aí proceder e fazer uma declaração retificadora. É isso, Carol, volto aí com você no estúdio. Obrigada, João Pedro. E reduzir a burocracia e aumentar a produtividade. Com esses objetivos, a Receita Federal, estados e municípios assinaram convênios que pretendem facilitar a vida dos empreendedores, reunindo o pagamento de alguns tributos. Burocracia que custa tempo e dinheiro. Um estudo da Confederação Nacional da Indústria mostrou que as empresas gastam em média 1.752 horas por ano só preenchendo guias e formulários exigidos pelos municípios, estados e pelo governo federal, muitos pedidos em duplicidade. Em outra pesquisa, também da CNI, mais de 32% das indústrias apontaram os altos custos associados ao recolhimento de tributos, entre as principais características negativas do sistema tributário brasileiro. Para atacar o problema, a Receita Federal assinou convênios com estados e municípios e, assim, diminuir o tempo perdido com a burocracia. Essa primeira iniciativa da Receita Federal do Brasil, das secretarias estaduais da Fazenda, nos dá a esperança de que caminharemos para a simplificação e a remoção de entraves burocráticos à competitividade das empresas no ambiente tributário. Ao todo, foram assinados quatro convênios. Entre eles, está a adesão de 10 estados ao SPED, o Sistema Público de Escrituração Digital, que, na prática, vai diminuir a quantidade de vezes que uma empresa precisa fornecer informações tributárias exigidas pelos fiscos estaduais e pela Receita Federal. Também foi assinado o protocolo de cooperação entre Rio de Janeiro, São Paulo e Pernambuco e a Receita Federal para o pagamento centralizado de tributos de exportação. A medida vai permitir que as empresas desses três estados paguem o Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços, o ICMS, junto com os tributos federais. Todas as medidas vão ser implementadas em fase de testes, antes de começarem a valer para todo o país. Quando as empresas operarem com o comércio exterior, na hora de pagar seus tributos, pagar o ICMS junto, dá celeridade à saída da mercadoria. O ministro da Fazenda destacou o efeito que as medidas de simplificação podem gerar no Estado e nas empresas. Aqui é um trabalho exatamente de discussão entre o setor público e o setor privado, visando o recolhimento de sugestões e uma discussão aberta, transparente, conjunta em como podemos aumentar a eficiência da arrecadação, a eficiência do Estado brasileiro na capacidade do Brasil de produzir mais e melhor. O repórter NBR fica por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou em uma hora na nossa próxima edição. Você pode rever as reportagens no YouTube e toda a programação está disponível na nossa página na internet. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Um bom dia para você e continue com a gente aqui na NBR.